Temos novidades no Shopping Azulão. Hoje eu trago um fabricante de jeans premium. Então se você revende, você é empreendedor, trabalha com jeans premium, jeans chique, já vou dar um spoiler aqui pra vocês, olha só que maravilha. O caimento e você pode montar o look que tá show demais. Só peças lindas demais. Eu vou mostrar pra vocês. Shopping Azulão, primeiro andar, você vai subir a escada rolante. Lá no final tem escada rolante, você vai subir, vim direto, no penúltimo corredor, você já encontra aqui o Usity Jeans Box 950-951. Vocês vão encontrar aqui diversos modelos de short, calça mão, calça wide leg, shortinho, saia cargo, temos variantes de modelos. Olha só, a calça cargo também temos aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Então vem comigo, vem. Mas é claro, meus amores, que já vou mostrar aqui o cartãozinho da Usity Jeans. Tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo, na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Eu estou caindo o queixo de tantas peças lindas, ó. É facinho de você encontrar a loja. Esse todo, o rosa aqui, ó, vocês já vão encontrar aqui o Usity Jeans. Agora eu vou chamar uma pessoa que está com a calça já aqui, pra dar um spoiler pra vocês. A Mayara. Olá. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Que bom. Gente, olha só. A calça que a Mayara está usando é uma calça mão, né, Mayara? Isso, calça mão. Olha só que maravilhosa, ó. Toda cheia de pedrinha de strass, ó. Que linda. Até aqui. E é bem discretinha, que dá pra usar assim casual, vai com tudo. Isso mesmo, pra qualquer lugar. E é jeans premium que vocês trabalham? Isso mesmo. A gente trabalha com jeans premium e prime. Olha. Jeans premium. Prime e premium. Gente, olha só que bacana. E é direto do fabricante, tá bom? Direto do fabricante. Eu já dei um spoiler pra vocês das peças aqui, que é show. Eu já dei um pequeno spoiler, vocês não têm noção, gente. Olha a qualidade. O acabamento, ó, que é perfeito. A qualidade do jeans, dá pra vocês perceberem que é jeans de qualidade mesmo. Então, se você revende, não fica de fora, não. Já corre pra aproveitar, ó. Todo forrado aqui por dentro. As peças são peças chiques, de botique mesmo. Então, se você trabalha com as peças mais sofisticadas, revende um jeans mais sofisticado aí, aproveita. O sortinho assim, Mayara, tá quanto no atacado? Tá de 38 no atacado. 38 reais no atacado. E os tamanhos, Mayara? Do 36 ao 44. Olha aí, gente. Do 36 ao 44. Temos também aqui a calça ad-leg com pedrinha. Olha só que maravilha as pedrinhas, gente. Uma peça bem legal que vai com tudo. Temos mais opções aqui, ó, de lavagem, né, Mayara? Isso mesmo. Ó, que maravilha. Linda demais. Também vai do tamanho? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Aí no atacado essa sai quanto? 52. 52 reais. Mayara, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua atacado é quantas peças na grade? A partir de 5 meia grade. A partir de 5 peças. Uma numeração de cada. Olha, meia grade. Vai 5 peças na grade. 5 peças na grade. Do 36 ao 44. Olha aí. 5 peças na grade. Do 36 ao 44. Eles trabalham aqui. É só atacado mesmo, tá bom? Meus amores, não vende varejo. Aí aqui mais opções. Está por 38. Esse daqui também. Ó, que maravilha. Ó, o acabamento perfeito aqui, ó, das peças. A saia cargo também está maravilhosa. Cheia de pedrinha de strass. É que está linda demais. Tem variação de lavagem. 38 no atacado. E os tamanhos, Mayara? Do 36 ao 44. Olha que bacana. Do 36 ao 44, 38 reais. Também temos aqui aquela calça cargo, né? Wide leg cargo. Ó, que legal, gente. A wide leg cargo. E ela tem aqui, ó, um botão diferenciado. Aquele botão niquilado. Eu achei muito diferente as peças, ó. É um jeans bem sofisticado mesmo. E temos mais opções aqui, ó, também por 38 reais. E a calça, o wide leg mantém 52 no atacado. 52. Só a cargo que está de 55 no atacado. Olha, gente. Essa daqui é 52 no atacado, a wide leg. E a cargo, 55. Temos mais opções aqui de shortinhos. Eu estou encantada com as peças. Olha só o acabamento desse aqui. Bem diferenciado. Com pedrinha de strass, ó, as peças. Com esse botão niquilado. Tá show. Jeans de qualidade vocês vão encontrar aqui na UZIT Jeans. Façam onde vocês encontrarem. Shopping Azulão, primeiro andar. Box 950, 951. Vocês vão encontrar aqui a loja. Olha só mais peça que bacana. Que está no preço também de 50 e... 46 reais. 46 reais. Olha que bacana. No atacado. Todas as suas peças é de 5 a 6 peças na grade? Isso. Ó, de 5 a 6 peças na grade os modelos, tá bom? Meus amores. Show demais. Mais opções aqui, ó. Da wide leg. Cada uma mais linda do que a outra. De 5 a 6 peças na grade os modelos, ó. Que vocês também podem conferir tudo via WhatsApp no catálogo. É claro, meus amores, que eu já estou aqui dando um spoiler dessa jaqueta maravilhosa, gente. Olha, quando eu falo que eu estou de queixo caído, eu estou realmente de queixo caído. Vocês não têm noção da qualidade dessa peça. Olha só que linda. O acabamento, meus amores, é perfeito. É aquele jeans premium mesmo de qualidade. E olha só, aqueles botões diferenciados, aniquilado com essas pedrinhas de estrais que estão lindas demais. PMG. A grade com 4 peças no atacado. Você vai levar essa maravilhosa jaqueta por R$ 65,00. O atacado aqui, 4 peças na grade, tá bom? Eles só trabalham com atacado, não trabalham com varejo. Mas eu estou encantada, encantadíssima com essa jaqueta. Linda demais. Quando eu falo para vocês que a qualidade é excelente, jeans premium, jeans prime, vocês vão encontrar aqui na Use de Jeans. Olha só, temos mais opções aqui de sainha, com aquelas pedrinhas de estrais, ó, bem discretinha. A qualidade, o acabamento perfeito da peça. Show demais. R$ 38,00 no atacado. É na grade também. Temos mais opções aqui, ó, de sainha cargo. Essa aqui tem um diferenciado bem legal, com as pedrinhas de estrais também, ó. Que maravilha. Dá para você ver aqui aquele jeans premium? Com a etiqueta da Use de Jeans, ó. Tudo personalizado. É marca mesmo, tá bom? Hoje eu trago marca para vocês, ó. Use de Jeans. E ela tem esse diferenciado aqui, ó. Com essas pedrinhas, com essa aplicação. Sainha cargo é sucesso. Veio para ficar. Dá para você ver a modelagem da peça. Aquele jeans grosso, bem encorpado mesmo. Com qualidade excelente. Que dá para você ganhar mais de 100% em cima, revendendo essa marca. É marca e é qualidade, ó. R$ 38,00 também no atacado. Chutando o mínimo aí, você dá para você revender a R$ 79,99. Ou a R$ 99,99. R$ 89,99. Ou R$ 99,99. Dá para você revender. Porque é uma peça de marca, com a qualidade excelente mesmo. É maravilhoso também. E dá para você montar o look, que é o diferenciado também. Olha só que maravilha. Dá para você ver o acabamento, o zíper. Olha só a modelagem aqui atrás, dessa peça. Todo forradinho aqui por dentro, ó. Peças de qualidade mesmo. R$ 38,00 também no atacado. Tá show, né? Dá para você já levar o look completo. Uma grade do crop, uma grade de sainha ou de shortinho. Dá para você já montar o look. Vai arrasar aí na sua vitrine, na sua loja. Olha que maravilhosa. Eu estou pegando algumas peças aqui, meus amores, na mão, só para vocês conferirem a qualidade. Porque quando eu falo em qualidade, eu assim embaixo. Olha só que linda essa calça cargo. Apenas R$ 55,00 no atacado. Olha a peça, o acabamento, ó. Perfeito das peças. Tá show demais, né? Ó. Linda demais as peças. R$ 55,00 no atacado, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. E a grade é com seis peças, para você levar nesse valor de atacado, tá bom? Olha só uma outra peça também, que está lindíssima. Vai chegar a reposição, mas a loja tem catálogo. Você pode estar conferindo tudo no catálogo, via WhatsApp, ó. R$ 52,00 do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Dá para você ver o peso da peça. A qualidade, meus amores, ó. Encantadíssima com a peça. Uma ótima modelagem. do R$ 36,00 ao R$ 44,00, R$ 52,00. Então, corre e aproveita, porque essa loja é sucesso. Já chegou arrasando aqui no Shopping Azulão. Vindo à loja, fala que você veio através da Supertique para ajudar meu trabalho. Se você não puder vir, a loja envia para todo o Brasil. Acima de cinco peças, na grade, já. O pessoal envia aí na grade, ou meia grade, né, Mayara? Meia grade. Ó. Envia na grade, ou meia grade, já envia aí para vocês. Então, não fica de fora, né? Acima de cinco peças, já envia. Lembre-se, meus amores, vim da loja, fala que você veio através da Supertique para ajudar meu trabalho. E lembre-se que a loja faz envio para todo o Brasil. Dá para você comprar facinho, né? Cinco pecinhas. Deixa aí um like, se inscreva no canal. Beijo, beijo.